Perguntamos aos nossos servidores quais lembranças positivas levam de 2023. De 2023 eu levo de positivo os encontros que a vida me permitiu e todas as trocas que eu pude fazer com essas pessoas que eu encontrei. Aqui na instituição, a convivência é boa com os servidores, com os alunos. E para os alunos, em especial, a formação cultural e artística que a gente pode estar trabalhando ao longo desse ano. Para o professor, a melhor lembrança é ver um aluno de sucesso, sucedido. Quem teve no PCC, os alunos que eu participei falaram que nós somos uma inspiração, isso faz bem da gente. E também agora uma menina chegou ali e disse, professora, passei em tudo, isso vai mudar, muita alegreza. O ano de 2023 é o ano que eu completei 10 anos de UTFEB. E eu acho que esses marcos temporais, eles trazem para a gente uma fase um pouco mais reflexiva. Eu percebi o quanto que eu evoluí, o quanto que eu mudei, o quanto que eu amadureci. E tudo que eu amadureci aqui foi em função de todos esses alunos e todo esse trabalho que a gente realiza. Então é algo que é muito gratificante. A gente vê que tudo que a gente faz, a gente recebe, não da mesma forma, mas a gente recebe algo de volta. É algo muito especial. Para mim, 2023 foi um ano incrível. Onde teve muitas mudanças, muitos desafios, mas que eu acabo o ano de forma muito positiva, pois eu consegui tantas realizações. O ano que a gente leva de positivo, dentre várias coisas, é a consolidação minha, pessoal, aqui do campus. Estamos com um curso novo, numa área nova que está se estabelecendo, que é o curso de economia. A gente tem desenvolvido algumas atividades aqui, obviamente, de ensino, mas também de pesquisa e extensão. Todo o trabalho que nós realizamos, junto com os colegas, é o companheirismo que nós tivemos ao longo deste ano, que a gente pudesse ter tido um sucesso, o trabalho da instituição como um todo. Bom, o ano de 2023 foi bastante positivo para nós, como departamento, como curso também. Nós conseguimos implantar o novo curso de sistemas de informação, que tinha sido um projeto já. Nós já vínhamos trabalhando nisso desde 2022. Na questão pessoal, ser coordenadora era um desafio novo, foi um desafio novo para mim. No saldo geral, foi um ano bem positivo. Tentando buscar, sim, uma lembrança que traduza um pouco o que significa esse trabalho, o que significa fazer parte dessa instituição, me veio a mente, eu estou olhando para ela aqui, uma imagem que eu captei depois do Venho para o Tef. Eu saí daqui no final, na sexta-feira à tarde, depois de todo o evento, depois de tudo o que se fez, algumas das crianças que tinham estado aqui à tarde saíram com muitos balões, porque a gente tinha muitos balões enfeitando na universidade. E quando eu passei pela rua, eu vi três crianças com esses conjuntos de balões dar o TFP, os balões amarelos escritos TFP. E eu achei essa imagem muito simbólica. Eu achei ela muito simbólica, porque ali, para mim, está um pouco condensado o significado do nosso trabalho, e o quanto as pessoas que passam por aqui, elas levam, como essas crianças levavam fisicamente, mas cada um leva esse balão da UTFP com algo que, para ele, foi útil, com algo que, para ele, é importante, com algo que ele pode usar para mudar a sua trajetória e dos demais. 2023 foi um ano único, literalmente único. E teve, sim, muitos pontos positivos, muitos momentos bons, assim como também tivemos muitos momentos difíceis. Nos momentos positivos, eu carrego o apoio, o carinho, a compreensão, o cuidado dos meus colegas de trabalho. Realmente, esse foi o ponto mais positivo na UTFP para comigo. Então, foi um ano em que eu me senti amada, em que eu me senti protegida, em que eu me senti cuidada e carregada no colo por muitos deles, em muitos momentos. Ah, Liz! Olha, de 2023, uma das coisas que eu aprendi muito é que a gente tem que ter um coleguismo, um companheirismo com as pessoas, e que, se a gente não fizer isso, não adianta nada o nosso trabalho. Se a gente valoriza uns aos outros, tudo dá muito certo. Uma das coisas positivas que eu guardo em 2023 é o convívio entre as pessoas. Pois eu entendo que é este convívio que nos auxilia a nos tornarmos pessoas mais humanas, mais verdadeiras e pessoas melhores para contribuir para a sociedade. Perguntamos também, quais são as expectativas para 2024? Para 2024, eu espero um ambiente tranquilo e harmônico para que a gente possa trabalhar em prol dos nossos objetivos. Eu espero que a gente consiga trabalhar bastante com os alunos, com todos os envolvidos, alunos, servidores, comunidade externa também, na parte do coral, quer também na formação que a gente for passando nas aulas. Eu espero continuar ajudando os alunos, ter uma boa convivência com o pessoal aqui, que sempre foi boa, com os colegas, cooperação com os colegas. Esperamos que o ano 2024 continue sendo um ano de muita colaboração entre todos nós, de muita receptividade por parte dos alunos que aqui circulam, que precisam da gente e a gente precisa deles. Eu espero que em 2024 eu consiga me aprimorar mais e desenvolver um trabalho que contribua com a instituição. Primeiro que a gente tem a saúde, né? E aí depois o resto a gente tem que olhar atrás. Nós estamos num processo de construção. O campus ele tem 15 anos, mas ele está se reorganizando, digamos assim, tanto na parte acadêmica, pedagógica, como na parte estrutural, física, né? Para que a gente consiga ter cursos cada vez mais atrativos e, com isso, a gente consiga ter, então, aí um futuro promissor. Eu espero que o campus prospere cada vez mais nessa caminhada que todos nós seguimos e alavancar o nosso campus como um dos melhores da UTF-B. O ano de 2024 vai ser desafiador também, assim como o 2023, mas a gente espera um ano de consolidação, consolidar o nosso curso, conseguir efetivar tudo aquilo que a gente planeja, efetivar muitas parcerias. Então, a gente tem boas expectativas para o ano de 2024. Então, o que eu gostaria para 2024 é que a gente conseguisse, de alguma forma, diminuir os muitos que ainda existem e ser naquilo que a gente consegue e, na posição que cada um ocupa, um pouco mais apoio para o outro. Porque eu penso que a gente ainda precisa aprender a trabalhar muito. Dar um passo a mais é o que a gente pode. E sabendo disso e identificando cada um aonde é esse passo que pode ser dado, a gente consegue avançar. Menos dor e mais amor, por favor, 2024. Espero que 2024 seja um ano, primeiro, de muito trabalho, porque eu acho que o trabalho nos dignifica, que a gente encontre saída para os problemas que hoje nos afligem e que seja um ano de muitas realizações. Então, o que eu espero é que nós tenhamos uma universidade mais humana, mais fraterna, mais diversa e mais inclusiva. Ou seja, uma universidade para todos. Em 2023, sorrimos, choramos, lutamos, vivemos. Que em 2024 se renove a esperança. E que o trabalho de construir um mundo melhor por meio da educação continue. Sempre juntos.